Lula no Piauí. O presidente Lula confirmou presença na caravana da cidadania neste dia 21. A caravana é dia 20 e 21 e dia 21 a presença do presidente Lula. Ali será uma grande oportunidade de tratarmos do trabalho integrado do governo federal com o governo do Estado e, é claro, ali novidades importantes para o nosso Piauí.